Não se diz, Deus escreve certo por linhas tortas? Aí está! Um dos maiores fenômenos jamais visto depois das tábuas da lei que o profeta Moisés recebeu de Deus. A Pedro passei a chave do meu reino. Em Guadalupe, Nossa Senhora deixou flores e seu retrato para o índio João Diego. No Brasil aconteceu coisa mais espetacular. Deus deixou sua assinatura. Nenhum profeta, nenhum santo, nenhum místico jamais recebeu a assinatura de Deus. Em 1992, no mês de março, o profeta Pedro II, Bento da Conceição, foi junto com o seu filho José Roberto para cortar orquídeas selvagens à beira da praia em Taquarinhas, Balneário Camboriú, Santa Catarina. Como fazia muito calor e o sol era muito forte, então o profeta se sentou debaixo de um pequeno pé de árvore de mais ou menos um metro e meio de altura, a árvore típica de praia de mangue. O profeta começou a rezar e falar com Deus, dizendo, Meu Deus, o que eu poderia fazer para que as pessoas acreditem que é mesmo com o Senhor que eu falo através destas santas mensagens? De repente uma folhinha começou a girar na frente, chamando a minha atenção. E aquela folhinha girava, querendo me mostrar alguma coisa. Então ela foi bem perto de um galhinho e ali eu vi uma letra. Era a letra E. Ela seguiu girando e me mostrou o outro galho onde tinha a letra U e depois a letra S. Como estava muito quente e meu filho me chamou para irmos para casa, pois já passava do meio-dia, estando eu com essas três letras nas mãos, eu disse a Jesus, Ó Senhor, eu vou para casa, mas amanhã eu volto. Amém. No outro dia, eu fui até lá sozinho, achando que pudesse encontrar o resto das letras para formar a palavra Jesus, pois eu tinha as letras E, U, S. Quando cheguei perto daquele pé, vi que tinha outro que saía da raiz do mesmo pé e com apenas uma haste. Ali encontrei a letra D. Corteia e assim formei a palavra Deus. A letra D era maiúscula e as outras eram minúsculas. Deus disse ao profeta, Fui eu que te escolhi e você vai ser o maior historiador dos últimos tempos. Quero que escreva um livro e te dou a minha assinatura para pôr na capa do livro. E hoje, essas letras estão na Capela do Profeta, em Taquaras, no município de Balneário Camboriú, estado de Santa Catarina. A Palavra Viva de Deus. A Palavra Viva de Deus.